Salve, salve família, muito boa noite Yau, 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 cês aqui Vem geral com a mão pra cima, vem, 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 vem Que é só pra dar o clima, eu chego bem tranquilo É muito foda tá ligado que eu chego sem vacilo Porque jefinha rima assimila É o Stuart Liro só que com anorexia Ai maluco, eu nem vim pra desmerecer Cê é papo de Stuart Liro, só que o rato é você Então você pode ir pra que não corta a minha brisa Eu piso na sua cara igualzinho o rato cinza Sabe por quê? Meu rap é notório Eu sou rato de rua, você é rato de laboratório Como é que eu vou fazendo? Eu vou fazendo com o passo verdadeiro agora E você não tá entendendo Ai maluco, não entendi Porque cê não tem disciplina Cê é notório, se cê engorda mais uns 100 quilos de rima Porque até agora as ideias que eu falo É que o seu conteúdo tá bem magro Tá bem magro porque eu sou poético Seu conteúdo de rap já tá num estado esquelético Porque você não entende o quê que eu tô fazendo Não entende porque o rap é que agora tá acontecendo Cê só entende você mesmo no fundo do calabouço Meu estado é estelético, eu sou rap até o osso Então é tudo pra segurar que eu tô disposto E não vai ser você que vai me tirar o meu posto Eu não vou tirar o seu posto porque tu não tira onda O único osso que o que resta é o seu lá no micro-ondas Porque agora você sabe como é que eu faço E com certeza na rima eu venho e faço estardalhar Ainda bem que com você o camões não se assemelha O rosto que sobra é o joelho na sua orelha Parceiro, aí eu quero ver cê da risada Sentindo o gosto da minha canela, é canelada Se é papo, vai entender, eu explico aqui nessa vez Fone less, você é sem osso, traduzido do inglês Eu entendi qual que foi hoje aqui, é sua queda Você não tem nem osso porque você é uma ameba Eu não tenho osso, eu tenho osso sim Só que agora na rima tu vai perder para um ladrinho Porque eu não sou notório Cê falou que eu vou rir, eu vou rir Dançando balsa no meio do seu velório No meu velório é o caralho, você não é canibal Porque o mais feliz é o que rir lá no final Tá ligado que essas suas ideias que não vingam Quero ver cê ter disposição pra ser coringa Coringa é o caralho porque jefinho te driba Eu vou rir lá no final, vem no final da sua vida Vai ser foda, você vai ver jefinho só te matando Mandando um freestyle agora só improvisando Eu sou só rir olhando pro espelho Que deve ser muito engraçado Aí parceiro, cê tentou um drible Pisou na bola e caiu sentado Aí é foda, cê fez falta em si mesmo Já deu pra perceber que cê nasceu quando o velheiro Cala a boca meu parceiro Porque aqui faz tragédia Eu rio olhando pra sua cara Que é um filme de comédia Precisa atenção, como é que agora eu vou fazer Demonstrar o verdadeiro hip hop e proceder Pode pau, proceder Você que é opressor aqui Se eu sou comédia, sua cara é de terror Só que é meu parceiro Aqui não vai ter segredo Eu espanco olhando na bolota Aqui não vai ter medo Cala a boca meu parceiro Porque o bagulho é surreal Sua cara é mais bem que o filme Invocação do mal Pra estar mental é um filme de terror sim Agora na rimacopédia puja bem Aí maluco, independente do tema Não sou burro pra gastar dinheiro no cinema Faz essas bosta que aí só você assiste Eu sou rap nacional, revolução resiste Cala a boca meu parceiro Porque a rima você gosta Eu prefiro ver um filme Do que essa cara de bosta Vai ser um babulo doido Vai ser muito engraçado Melhor que ver essa cara De um cachorro magoado Com certeza a rima que chega no empato Do beat dos que luta solto Não passa de um vira-lata Porque você tá fedendo Você vai entender Tá fedendo pra caralho Tá fedendo o ACC Vai na moral Você não se mete Parceiro, para com essas ideias de internet O beat tá ligado Você não mandou bem A cara é de cachorro E o mistilo é pra quem tem Mistilo é pra quem tem E o caralho Eu vou fazendo um rap Não uso o dicionário Porque a verdade é rua e crua Mando você tomar no cu Do internet e eu vivo a rua Fala, manda Tomar no cu Que depois você toma um urro Você não entende o dicionário Já entendi Por que que é burro Vai maluco Na moral é um incentivo Para de ver tanta merda E vai ler os livros Vai tomar no cu Que eu mando não proceder Tu disse que ia dar um urro Cadê aqui Eu quero ver Eu não tô vendo E você não bateu Tá ligado que na rima Jefio compareceu É que é proibido Chutear de animal Então a pancada aqui Vai ter só verbão Ai meu Deus O que você tá fazendo pistura Eu tô perdendo Dessa caralho Sem perder postura Pra perder postura Rima em brasa Animal você que precisa Utilizar sombibama Pra sair de casa Prestar atenção Qual é que eu faço Aqui na rima Com certeza eu vou fazendo Estardalhaço É que eu sou animal mesmo Como cê disse Um vira-lata Você é cachorro de raça Tá ligado Só em massa Porque você É cachorro de playboy E vai morrer Afogado em Niterói Uôo Obrigado.